Vou colocar aqui o próximo, que é o... Mandou um áudio longo... Vamos ouvi-lo. Boa noite, cheiro. Tudo bom? Cara, há uns dois anos eu comprei uma... Roll Jury DK50, né? Mas, foi até roubado, tudo... Foi ressarcido pelo seguro, mas não é isso que eu queria falar. Comprei até uma outra DK, entendeu? Mas não é isso que eu queria falar, não. Eu tô te falando, cara, que tipo assim, eu não sei se... É referente à Dafa. E aí, de repente, eu não sei se vale a pena nem fazer um vídeo ou não, porque chutar cachorro morto também é complicado, né? Eu não sei... Porque... O que acontece? É que... Há uns dois anos atrás, eu pesquisei a Dafa. A Dafa foi uma das minhas pesquisas, entre nós, perto da Dafa. E vi que tinha duas representantes, dois concessionários, aqui na minha cidade. Fui pesquisar esses dois concessionários e as próprias lojas me disseram... pra não comprar a Dafa, que há muitos anos, que eles não representavam. Como não eram mais concessionários deles. E tipo, o lugar mais próximo, na verdade, que tinha de mim, que eu fiquei sabendo que tinha, uma concessionária da Dafa, era quase 5 quilômetros daqui. acabei optando pela Raul Jui, deixei uma mensagem que, olha, o teu site está desatualizado, enfim. E, cara, depois que eu ouvi o teu vídeo falando que, infelizmente, né, saiu a Horizon 150 do catálogo, né? Porque justamente era essa que tinha me interessado, na época, pra comprar. E eu acabei optando pela DKA 150, pelo motivo da Dafa não estar aqui. Cara, quando eu fui olhar lá no site, lá, eu me despertou. Pô, será que eles arrumaram? E as duas lojas que eles são, dizem que são concessionários. Não tá, ainda está, ainda está, não fizeram nada, ainda está tudo lá. As duas lojas estão como concessionários. E eu acho isso, assim, uma... Eu fico pensando, coitado de quem compra uma moto da Dafa, sabe? Porque se o site tem o primeiro contato que você tem com o seu cliente, que eu acho que é até um contato maior com o site, seria até mais o primeiro contato que o próprio concessionário, né, que é a própria loja. E vocês não têm esse cuidado com o próprio site, que é o primeiro contato, que diria o pós-venda, né? Então, eu excluí, na verdade, qualquer possibilidade de um dia poder adquirir uma moto dessa marca, porque eu vejo que não tem cuidado nenhum, na verdade, com a imagem própria deles, né? Eu só queria deixar registrado isso aí pra você, caso você queira fazer um vídeo a esse respeito, tá bom? Valeu! Obrigado, eu concordo com você. Concordo. Vocês sabem que bocejar é um ato que as pessoas acabam fazendo igual também, quer ver? Eu vou bocejar e vocês vão bocejar em casa também agora, quer ver? É estudo, tem estudos aí que as pessoas copiam, né, o ato de bocejar. Eu tenho certeza que tem uma centena de pessoas que estão bocejando agora. Bom, obrigado, obrigado pelo seu relato. Obrigado. É isso, pessoal. Um beijo pra vocês, tá? That's all, folks. Tá? Até amanhã. Quer dizer, até segunda-feira. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! chamou para ir àquele país não muito distante, e o marido no final, depois de vários plot twists, descobre-se que ele que empurrou a amiga dela, e ela caiu nas predas, então a culpa é do marido, o filme, naquele fim de semana, que está nos top 10 da Netflix, por sinal o filme é uma porcaria, uma bosta, ó, uma bosta, tá bom? Mais um spoiler, final de Batman, com o vampirão, aquele que brilha no sol, ele prende os bandidos, e aí vai ter um outro filme, e ele vai, eu acho que ele se encontra com o Robin, mais spoilers, final da série, final da série, final de Caverna do Dragão, na realidade, o Mestre dos Magos, é o Capiroto, e ele é o pai do Vingador, e na realidade, o cavalo do Vingador, não tem asa, o cavalo, ele não tem asa, quem tem asa é o Vingador, ou seja, o Vingador segura o cavalo pelas pernas, é verdade, isso mesmo, João Lost, o final de Lost é que todo mundo está morto, só que não está, porque é um universo paralelo, eles se encontram numa bosta de uma igreja, e você não entende nada, você acha que eles estão mortos, mas não estão mortos, porque não há outra dimensão, ou seja, você passou oito anos sendo enganado, E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube, Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro, muito obrigado!